Ronda Policial O acidente foi aqui na rua Leoberto Leal, aqui bem atrás do colégio São João. A equipe do bombeiro militar atendeu a vítima. A ocorrência foi por volta das 8h10 da noite na rua Leoberto Leal. De acordo com informações, o motociclista seguia sentido bairro centro e a mulher tentava atravessar a rua quando aconteceu o acidente. Agora estamos aqui com o motociclista. Como é que foi o acidente ali? Eu estava vindo em direção ao centro e ela apareceu correndo do lado direito da pista para o esquerdo e quando me viu ela voltou correndo para a contramão. Foi bem na hora que eu puxei a moto para a contramão e foi quando ela voltou correndo e acabou batendo. A vítima estava com suspeita de traumatismo crâniano, recebeu todo o atendimento, imobilizada no local e logo após conduzida até o hospital para uma avaliação médica. Bom, nós estamos aqui com o soldado Eger para falar sobre o atendimento a uma mulher vítima de acidente de trânsito aqui no centro. Soldado, o que pode ser para passar a informação? Fomos acionados então com um atropelamento, chegando no local feminino, em detrito dorsal na via, consciente, porém um pouquinho desorientada, com edemas na região do crânio aí, atrás aqui da cabeça, no tempo oriental. Fizemos uso de oxigênio, fizemos uso de manta para preservar o calor da vítima, protocolamos e encaminhamos ao hospital para maiores avaliações. Uma suspeita de TCE. TCE na vítima e relatando dores na região da coluna. Do centro, Daniel Fernandes, para a Super FM.